Olá pessoal do meu canal do youtube Hoje eu vou mostrar como fazer luminárias balizadoras para escada Complementar do meu vídeo Que está no canal também Como instalar LED em escada Pessoal usei cano 25mm Barra de 25mm Ela vem marcada na barra aqui Ela vem marcada aqui pessoal 25mm Ela vem marcada aqui E o que eu fiz Eu marquei a barra Fiz primeiro um gabarito meio a meio Para eu poder marcar a barra Eu apertei ele aqui Gabaritei ele Vim com a A caneta e marquei Daí quando eu marcava esse lado Eu tirava esse lado aqui Achava o centro Aqui marcava Colocava esse aqui em cima Apertava E Bem no centro e riscava Tanto é que eu fiz de olho E estava certinho lá Daí depois disso pessoal Vai fazer um pouco de barulho Mas eu venho na serra Abro ele Abro todos eles assim O pessoal vai ficar todos eles assim Abro todos eles assim Daí eu vim com a tinta pessoal Eu usei essa tinta aqui Não vou colocar a marca né Mas usei essa aqui ó Alumínio Alumínio Você pinta da cor que você quiser Eu usei alumínio para usar Ajudar a refletir né pessoal Aqui por dentro Daí o que que eu fiz pessoal Para não se estender o vídeo Eu colei o LED aqui dentro Nessa forma aqui Né Cola o LED Antes de colar você já pode fazer A solda do LED aqui A solda do LED Fiz a solda do LED aqui ó pessoal E daí fixei na escada Olha como fica aceso Fica assim aceso ó pessoal Eu tenho sensor lá em cima Fica assim aceso Aqui aquela madeira que eu tenho No outro vídeo mostrando como é que faz né Todo esse madeirado por dentro aqui Como é que eu passei os cabos né Lá eu tenho um drive De 12 volts escondido Aqui vem o cabeamento Que nem eu mostrei naquele outro vídeo E daí eu tenho essa fita LED aqui pessoal Só que uma deu problema aqui Eu vou ter que soldar Olha ela ficou assim colada ó Ficou colada assim por dentro né Primeiro eu fiz a solda Fora aqui Resumindo Fiz tudo assim aqui O primeiro né Deixei o espaço Daí nesse espaço aqui Eu deixei Coloco assim ali na escada E aqui o parafuso Com o parafuso Auto brocante Eu venho com a parafusadeira Aqui assim ó Daqui a pouco o sensor vai desligar Ó pessoal desligou Venho com a furadeira aqui ó Parafusadeira ou furadeira Ou na mão mesmo E faça a furação ali pessoal Já vai deixando seu like Vai se inscrevendo no canal Para ajudar e fortalecer Beleza pessoal Qualquer dúvida Estamos à disposição Tchau 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 Tchau